Cê é louco hein, Jonathan Cauê Famoso rei delas, cachorro, belga, vilão pra qualquer situação Conquistei a felina com a bela rosa e caposta eu roubei seu coração Com palavras certas, eu entrei na sua mente e fiz ela delirar Em questão de segundos, quando tu acordou do encanto Nós tava em alto, mano, nas aguas de batuba Marezias, bom então de carágua, vem Fica um artista casgado, do lado do Zeco viu, viu e já ficou pousado Viu que no bote sou a menor, insano, tipo Robin Hood, moleque joado Joga dinheiro pro alto, não se resume em nota de cem Os paparazzi que vem, publica, é vida de rei Ibiza, imarece, azonete, incapitiva Hugo Boss, o anti-vip, hipnotiza, aspirante até se excita Quando vê o nosso pódio nas pistas, paralisa e comenta com as amiga Se é verdade que tá vendo, ou uma miragem da vida Se é verdade que tá vendo, ou uma miragem da vida Cê é louco hein, Jonathan Cauê Te falei, sou mestre nisso, tu se envolveu Avisei, é perigo, não me escutou e hoje tá perdida Tu chora na carência, por uma atenção minha Tu chora na carência, por uma atenção minha Te falei, sou mestre nisso, tu se envolveu Avisei, é perigo, não me escutou e hoje tá perdida Tu chora na carência, por uma atenção minha Tu chora na carência, por uma atenção minha É o Yuri, é pedrada Famoso rei delas, cachorro belga vilão pra qualquer situação Conquistei a felina com a bela rosa e caposta eu roubei seu coração Com palavras certas, eu entrei na sua mente, fiz ela delirar Em questão de segundos, quando tocou todo o encanto Nós tava em alto, mano, nas aguas de batubá Marezias, ou então de carágua vem Fica um artista casgado, do lado o Zé Paul viu, viu e já ficou pousado Viu que no bote sou menor insano, tipo Robin Hood, moleque joado Joga dinheiro pro alto, não se resume em nota de cem Os paparás e que vem, publica, é vida de rei Ibiza, imarezias, ornete, incapitiva O gobo achante, o VIP, hipnotiza, aspirante até se excita Quando vê o nosso bonde nas pistas, paralisa e comenta com as amiga Se é verdade o que tá vendo, ou uma miragem da pita Se é verdade o que tá vendo, ou uma miragem da pita Te falei, sou mestre nisso, tu se envolveu Avisei, é perigo, não me escutou e hoje tá perdida Tu chora na carência, por uma, atenção minha Tu chora na carência, por uma, atenção minha Te falei, sou mestre nisso, tu se envolveu Avisei, é perigo, não me escutou e hoje tá perdida Tu chora na carência, por uma, atenção minha Tu chora na carência, por uma, atenção minha É o Yuri, é Pedrada Cê é louco, um dia não te acolê Seus morçamentos pra mais pesado que as pedras da rada Tô te entendendo, cachorro Essa é mais uma da A C題amente Kati 200 Extra 900 100 200 100 Yeah, 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 yeah